Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim, ora Dentro de mim Abre a porta Ele entrou em casa Estou em obras Essa morada Um dia será perfeição Espere um pouco Espere um pouco Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Não, 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 não Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim, ora Dentro de mim A minha janela são Esses olhos que brilham Uma coisa ela mostra Quem a ilumina É quem? É o meu amado Mudando as coisas de lugar Dentro de mim Boa noite Boa noite Jesus Cop Boa noite São Paulo Quem é você? Quem somos nós? Dentro de nós Eu sou casa Lugar de Deus Ele habita em mim Lá fora é frio Lá fora é medo É alto de monte É deserto Um grande vazio Morando em mim Tu me aqueces Me ensina, me ensina a ser livre Santo Espírito me enche de alegria Diz aí, eu sou Eu sou Caixa O lugar que Deus Ele habita em mim Me ajuda com a sua palma, vai E o vocal assim, vai Levanta a sua voz, vai Quem é você? E eu sou Casa Lá fora é frio Lá fora é medo É alto de monte É deserto Um grande vazio Morando em mim Tu me aqueces Me ensina a ser livre Santo Espírito Me enche de alegria Pode ser um pedido Pode ser uma afirmação Mas esse é um pedido Da igreja Não é um pedido de um homem só Porque quando a palavra fala Sobre casa Fala no plural Ou não sabeis que vós sois Templo E eu gosto de lembrar desse texto E de um outro Quando o Pedro fala Que nós somos pedras vivas Um tanto de pedrinha Junta Formando uma grande catedral Uma linda igreja Que não é perfeita Entendeu? Que está em obras Entendeu? Porque tem um que zela por nós E o nosso trabalho Não é julgar O nosso trabalho É deixar ele limpar Então vem mudar Vem mover Vem mudar Vem restaurar A sua casa Vem mudar Vem mover Vem mudar Vem restaurar A tua casa A tua casa Você pode cantar assim Vem mudar Vem mover Vem mudar Vem restaurar A tua casa A casa é de quem? A casa é de quem? Um cantico novo Uma oração ao dono da casa Uma oração Ao dono da casa Que cuida Que cuida direitinho Que cuida direitinho de mim E de mim E de você E de você Só as irmãs cantando Vai Vem Vem mudar Vem 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 E eu sou E ele abrindo em mim E eu sou No carro Ele habita em mim Habita em ti Habita em nós A sua igreja Vamos aplaudir o dono da casa Tem coisa Meu irmão, minha irmã Que só acontece Quando a gente se reúne Em uma reunião Que talvez alguns aqui Possam Imaginar que seja um show Mas muitos já me viram No palco Fazendo show Mas eu gostaria Que a gente pensasse Essa reunião Pelo menos esse tempo aqui Como uma reunião Da nossa família É um culto Um culto E Eu tenho certeza Que tem coisa Que só acontece No culto Entendeu? Tem tanta gente aqui Que eu nem sei Se a turma lá de trás Está me ouvindo Está me ouvindo aí, gente? O som é bom, hein? Desaprendi A ouvir O som da tua boca Eterno De segurar No que eu fiz Me reviei no passado Não sei cantar Vem me ensinar Agora Não sei calar Deixa eu te ouvir Agora Desaprendi A encarar A solitude Da alma No abandono O pavor A insustentável Fraqueza Não sei ficar Sozinho Agora Eu Tenho você Mas o meu medo Estraga O medo Estraga O medo E mais nada Long 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 Lelão Dobre essa palma E vai O medo Se vai Quando Ouça a voz do alto A mim dizer Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto A mim dizer Ser valente Então Quando a gente pensa O culto A gente pensa sempre No coletivo Entendeu E é legal Lembrar o seguinte Que você não pode cantar Esse refrão Para Deus Beleza Poxa Poxa Ninguém falou Amém Nem nada Imagine o cara Cantando Com os olhos Fechados Com toda a fé Do mundo Ser valente Senhor Viaja não É Deus Que está cantando Para você É Deus Que está cantando Para a gente Eu acredito Nesse louvor Onde Deus fala Onde Deus canta Onde os anjos cantam Não sei se você está vendo Mas os anjos Estão aqui também Está uma galera boa aqui Então o jeito De Deus Cantar para a gente É usando a minha voz Usando a sua voz Então vamos Separar aqui as vozes Vou dar uma dica Duas vozes só Você pode fazer Uma terceira Uma quarta Uma quinta Uma sexta Uma sétima Enfim A turma aqui é da esquerda Os meus irmãos As minhas irmãs da esquerda Vão cantar a primeira voz E os meus irmãos da direita Vão cantar a segunda voz Beleza? Preparados aí? E eu posso ouvir o som Ouçar a voz do alto A mim dizer Dizer Vai Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Deixa eu ouvir Ouçar a voz do alto Esqueci da direita não, vai Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som A segunda voz Tem um Ser valente Presta atenção Vocês não estão prestando atenção No culto Você não estão prestando atenção No culto Eu posso ouvir o som Eu posso ouvir o som Já estou ouvindo Eu posso ouvir o som A me dizer Chega de Deus Foi só um ensaio, vamos do início, desaprendi Desaprendi A ouvir o som da tua boca eterno Me segura no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem me ensinar agora Não sei calar Deixa eu te ouvir agora Me diz o escopo Desaprendi A encarar A solitude da alma O abandono, o pavor A insustentável fraqueza Seja sincero, vai Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você, Deus Mas o meu medo Estraga Vamos mandar esse medo embora Aê, vai O medo estraga O medo e mais nada O medo se vai O medo se vai Ouça a você Ouça a você A me dizer Ser valente Ser valente Ouça a você Ouça a você A me dizer 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 Tem coisas que só dá pra fazer em casa Os irmãos da esquerda vão virar pros irmãos da direita Não faça isso em outro lugar, vão chamar você de brega, tá bom? Mas a turma da direita olhando pra turma da esquerda É, vai ficar bem distante, né? Mas acostumada a cantar pra cem pessoas Olha pra alguém que tá do lado aí, você acha que é melhor Né? Se tem agora Ouça a voz Ouça a você Ser valente Ser valente Ouça a voz Ser valente Ser valente Do jeito do céu E começando aqui Bem dentro Com os pés neste chão Eternidade invade Tempo Na terra daqui Eu vivo A terra do céu Posso ensinar essa música pra vocês? Pelo menos o refrão Essa é a valentia que ele quer de nós A valentia da obediência A valentia da fé De fazer como Maria Que acreditou em tudo aquilo que ele falou pra ela Bem-aventura Bem-aventura Bem-aventurado és tu Que acredita naquilo que ele já te falou Bem-aventurado és tu Que quando ele manda atravessar o Jordão Você atravessa o Jordão Bem-aventurado és tu Que não só ouve a palavra de Deus Mas crê na palavra de Deus Bem-aventurado és tu Que o reino que vive na terra Do jeito do céu Do jeito do céu Venha teu reino Venha teu reino Do jeito do céu Hoje O reino chegou Já não existe mais medo Já clareou Desatou o nosso segredo Tipo do pé Todo pó Da cidade estúpida Toda imagem Que diz Já ser tarde Pra gente sorrir Quem pode sorrir E deixa eu saber quem é E o refrão assim, ó Do jeito do céu E começando aqui Bem-dentro De dentro pra fora Com os pés neste chão Eternidade invade o tempo Tempo Na terra daqui Eu vivo A terra do céu A terra do céu Hoje Ele chegou Já não existe mais medo Já clareou Desatou o nosso segredo Em tudo pé Todo pó Da cidade estúpida Toda imagem Toda imagem Que diz Já ser tarde Pra gente sorrir Quem pode sorrir Quem pode sorrir Quem pode sorrir Agora Aqui Agora Do jeito do céu Quero ver Quero ver você fazer Essa palma E cantar Agora Começando aqui Bem-dentro Com os pés neste chão Eternidade invade o tempo Canta Canta Do jeito do céu E começando aqui Com os pés neste chão Eternidade invade o tempo Na terra daqui Eu vivo A terra do céu Aí tem um especial No final Que é uma profecia Que pode se cumprir Na sua vida Na minha vida É uma afirmação E é um resumo Uma pílula Do que é o evangelho Bem além das nuvens Existe um céu Quem olha pra ele Descobre o chão Descobre o chão Bem além das nuvens Existe um céu Quem olha pra ele Descobre o chão E aí Na terra daqui Eu vivo O quê? Vocês pegam bem rápido Lembra quando Jesus estava lá Subindo Aí os discípulos Aí os discípulos Fixados Olhando as nuvens Em português é difícil Falar sobre Céu Sem que as pessoas Comecem a desenhar o céu Como um tanto de nuvenzinhas Mas a gente sabe que o céu Não é nuvem Então não é olhando pras nuvens Que se chega ao céu Que dava Não é olhando pras nuvens Que se chega ao céu Essa aqui Eu não tenho na música não Tô inventando agora Não é olhando pras nuvens Que se chega ao céu Podia ser, né? Não é olhando pras nuvens Que se chega ao céu Bem além das nuvens Existe o céu Quem olha pra ele Descobre o chão Levanta a sua voz Vamos cantar, vai Bem além das nuvens Quem olha pra ele Descobre o chão Levanta a sua voz Vem Existe o céu Existe o céu Quem olha pra ele E descobre o chão Na terra daqui Eu vivo A terra do céu Deus abençoe Jesus Muito prazer Meu nome é Marcos Almeida E eu creio no evangelho assim Até a próxima, meu povo Uau! Aplauda ao Senhor Marcos Almeida Para Deus Vocês estão felizes ainda? Meu Deus Como a gente está sendo abençoado Neste lugar Toma seu assento Um minutinho É... Deixa eu dar alguns avisos aqui Antes da gente ir pra palavra Pra nossa segunda administração De hoje Primeira coisa Eu queria falar Sobre É... Os nossos A nossa organização aqui Como você está vendo É um evento É um evento bastante grande Nós temos Mais de seis mil pessoas aqui Então É... As coisas vão ser um pouquinho lentas Pra gente se locomover Pra gente sair Pra gente entrar Então eu peço que você tenha Paciência Agora Eu queria Que a gente começasse a exercitar A nossa maturidade Como É... Você que está sentado Mais à frente Vamos dizer assim Da metade pra frente É... Amanhã Procurar se sentar Da metade pra trás Pra quê? Pra que a gente pudesse dar O lugar Para o outro também Sentar uma sessão à frente Só que Não é É você que vai fazer isso É você que vai escolher isso É você que vai chegar E sentar em outro lugar Dizendo Eu vou deixar então O pessoal Que estava lá atrás ontem Sentar lá na frente Porque essa é a nossa atitude De maturidade É a gente poder compartilhar Pra que todo mundo tenha É... Benefício E todo mundo possa Ter a melhor experiência possível Aqui nesse lugar Amém? Glória a Deus É... Como eu disse pra vocês Nós estamos É... Transmitindo online Então se você não Mandou pra alguém aí Manda depois Ok? Faz um stories E coloca lá Jesuscopio.com Barra Ao vivo Dá pra pôr agora? Será? Na terra? Aí Jesuscopio.com Barra Ao vivo Ok? Então Jesuscopio.com Barra ao vivo Nós estamos usando uma hashtag Que é Conf JC19 Ok? Conf JC19 Pra que a gente possa juntar Todas as fotos Vocês possam ver as fotos Uns dos outros Stories uns dos outros Então quando você for postar lá Usa essa hashtag Conf JC19 E pega esse link Tira uma foto aí agora Desse link Manda nos grupos aí Pra galera poder entrar Online Pra gente cumprir o nosso objetivo De vencer a Peppa Pig Nesse ano Amém? Eu queria Antes da administração Deixar as minhas indicações Você vai ver que cada Um da galera Que trabalha no Disascope Vai entrar Aqui no vídeo Vai falar Alguns livros pra vocês Mas eu queria Falar do meu Top 5 Aqui pra vocês Que é o seguinte O que que eu indico Pra vocês levarem Tá? Ali da loja Esse aqui Entendes o que lês Ok? Entendes o que lês Esse livro foi muito importante Pra mim Porque me ajudou Me ensinou A interpretar as escrituras Ok? Então Se você quer interpretar As escrituras E aplicar ela Da forma correta Ler da forma correta Leva esse livro Entendes o que lês Cada capítulo Fala de um estilo literário Diferente Então por exemplo Primeiro capítulo É como ler E interpretar As cartas Depois Como ler E interpretar As narrativas Do antigo testamento Salmos Provérbios Apocalipse Evangelhos Parábolas Então cada capítulo Então cada capítulo Te ensina A interpretar Um estilo literário Diferente Esse aqui Foi um dos melhores livros Que eu já li na minha vida Se não O melhor livro Em busca de Deus Do John Piper Ele tinha Antigamente O nome Teologia da alegria Que essa é a mensagem Do John Piper Esse grande teólogo americano E ele fala aqui Sobre o prazer cristão Algo que ele desmistificou É que na vida cristã Deus só aceita Se for sofrido Se não tiver prazer Agora ele diz Não Ao contrário A adoração Só é verdadeira Quando tem prazer É mais ou menos assim Imagina que eu chegue Pra Val Com um presente E eu dei pra Val Esse presente E ela fala Ah obrigado Não precisava Eu falo assim Não, eu não queria Te dar esse presente Eu queria comprar O FIFA 2020 Mas como eu te amo Muito Eu comprei esse presente Pra você Como é que ela ia se sentir Hã? Quantas mulheres aqui Adorar essa declaração De amor Por que que a gente acha Que com Deus Tem que ser assim Olha o que ele disse Deus ama quem dá Com alegria E por que que a gente Vem dar uma oferta Falando Senhor Eu queria comprar outra coisa Mas aqui tá meu sacrifício De louvor Não Ele ama quem dá Com alegria Eu quero dar É o meu prazer dar Então ele fala Sobre o prazer Cristão O prazer Da disciplina É muito bom Em busca de Deus Esse livro eu li recentemente Um dos últimos que eu li E até postei lá Não apagueis o espírito Do Fábio Coelho Cara Esse livro é demais É um guia De como desenvolver O dom da profecia É desmistificando É desmistificando Essa questão Do profeta Da profecia E esse livro E esse livro mexeu Muito comigo Não apagueis o espírito É lógico que eu tenho Que falar desse aqui O reino de ponta cabeça Cara O melhor livro Que eu já li Sobre o reino de Deus Ok E Alguém deu uma derrapada O melhor livro Que eu já li Sobre o reino de Deus É sobre o contexto Da época de Jesus Então eu quero que você leve Esse livro vai te Virar de ponta cabeça E também Eu trouxe Esse aqui Somos todos sacerdotes Foi o livro Que o Leandro Barreto Me deu E falou assim Cara Lê esse livro É o livro Que eu mais li Na minha vida É o livro Que formou a gente Lá na Poema E não tinha mais No Brasil Para distribuir Então a gente pegou Os direitos autorais E relançou no Brasil Somos todos sacerdotes Você vai compreender Muito mais Sobre o seu sacerdócio E aqui Na conferência Nós estamos lançando É Em parceria com A Love Hill Institute Nós estamos lançando Esse livro A Liderança Do Monte Do Amor É O Javier Ele Escreveu esse livro O Javier Ele é diretor De uma das maiores Universidades De business Do mundo E ele é diretor Da filial Aqui do Brasil E ele escreveu Esse livro Falando sobre A liderança De Jesus Ele Olhando para Jesus Ele mapeou Que Jesus Ele tinha um estilo De liderança Jesus tinha Doze passos Na liderança dele E ele detalhou Isso aqui Para que você Possa liderar Como Jesus Muitas vezes A gente tem Vários modelos De liderança Olha para muita Gente da liderança Mas ele quer Te incentivar A olhar para A liderança De Jesus Então são as chaves De influência De Jesus E por que eu estou Falando desse livro Porque quem adquirir Esse livro Então eu queria incentivar você E o Javier Também vai estar lá Depois assinando Esse livro Então você procura lá A liderança Do monte do amor Então o que eu quero É que você saia daqui Com material Para 2020 Ok Não tem desculpa Para você não ler Para você não crescer Para você não desenvolver Ok Então vá lá Passe lá Na livraria E pegue o livro Que vai fazer mais sentido Para essa próxima estação Sua Vamos lá Quem está preparado Para mais uma administração Pega aí o seu Bloco de anotações Pega aí a sua caneta Porque agora Eu quero que você receba Com muita alegria Aplaudindo ao Senhor Nosso amigo Leandro Vieira Eu queria chamar a Fran também A Fran Sobe aqui também Glória a Deus Estende suas mãos para cá Vamos orar por eles Essa família abençoada Papai Obrigado pai Por esse príncipe do Senhor Aqui no nosso meio Obrigado Por poder Caminhar ao lado dele Deles pai Poder aprender com a família deles Poder aprender Com a família espiritual A igreja Que eles lideram Papai E nós queremos aqui Como igreja Abençoá-los pai Dizer Pai que o Senhor Continue Senhor A guiá-los A cuidar deles pai Da sua casa pai Do bem E de tudo que eles fazem Papai Que eles continuem Senhor A ser essa voz Nessa nação Amadurecendo pai Os filhos imaturos pai Que eles continuem Senhor Trazendo alimento Da tua palavra Para uma geração Papai Usa ele poderosamente Aqui Nessa noite É o que eu te peço No nome de Jesus Amém E amém Aplauda mais uma vez Esse casal abençoado Boa noite gente Vocês estão felizes? Que bom Minha esposa já subiu aqui Já desceu de novo Gente Muito feliz Com Com mais um ano Que nos congregamos Em torno do Senhor É sempre uma honra Muito especial Eu tenho aqui Muitos amigos De jornada Pessoas que me inspiram Mas de maneira singular Eu quero honrar O Douglas e a Val Que me permitem Fazer parte dessa história Desde os primeiros passos Dessa história E ver o que o Senhor Tem feito em vocês E através de vocês Me estimula E me encoraja muito E de todo coração Eu disse lá atrás Para a Val Obrigado por investirem Na nossa geração Isso é maravilhoso E muito especial Eu sou casado com a Fran Há 15 anos Vamos fazer 15 anos de casado Somos pais do Benjamim Que está com 7 aninhos Somos parte do presbitério local Da família dos que creem Nossa comunidade de fé Em Curitiba Trabalhamos e servimos Uma rede de igrejas No Brasil E temos procurado Dar a nossa vida Por essa causa Eu estou com a tarefa Extremamente difícil De compartilhar com vocês Algo que é um ensino Mas é mais um sentimento Mas antes disso Eu gostaria de recomendar Algumas literaturas Se tem uma coisa Que nós decidimos E eu posso dizer nós Desde o início do Dizoscópio É que seríamos um movimento Que compartilha Conteúdo sólido Que estimula a literatura Não se ofenda Com o que eu vou dizer Mas se você deseja Deixar de ser medíocre Leia Dedique-se a leitura Amém? Essa é uma chave fundamental Então Tem alguns livros Aqui em especiais Nós acabamos de gravar Com o Na Mesa Dizoscópio Já está disponível Quantas horas de aulas foram? Não sei Mais de 20 horas Eu acho Sobre escatologia Esse é um dos livros Que nos ajudou a entender Esperança Abençoada George Eldon Led Se você quer compreender Os desdobramentos Do tempo do fim É uma literatura Muito saudável A gente usou de base Para o Na Mesa Dizoscópio Esse livretinho aqui O Evangelho do Reino Do mesmo autor É um dos livros Que mais me abençoou Na jornada Na compreensão Do Reino de Deus Esse autor É responsável Pela ideia Que o Reino É e ainda não Essa literatura É muito incrível Também E de maneira especial Depois de 12 anos Ensinando o tema Propósito Eterno Nós produzimos O primeiro material Nosso Cosmovisão Profética Um olhar a partir Do propósito eterno Esse livro Tem nos surpreendido Tem abençoado pessoas E nós nos esforçamos Por compilar 12 anos de ensino Sobre propósito eterno Nesse material Você tem lá atrás Eu te estimulo A dedicar tempo Para compreender Para ter uma visão Panorâmica Das escrituras Para conhecer O plano de Deus Como um tanto Todo O que eu vou compartilhar Hoje aqui Tem muito aqui Nesse livro São poucos Que eu trouxe Mas isso vai te ajudar A crescer Na compreensão De que Deus Está fazendo Uma única coisa Desde a eternidade passada Amém? Amém gente? Então eu gostaria De compartilhar com vocês Algo que está No meu coração Como eu disse É um ensino Mas Eu vou compartilhá-lo Talvez um pouco mais Em forma de Sentimento Eu quero ganhar espaço Alguém me ajuda aqui Com esse material? Ah, está meu amigo aqui Obrigado gente E eu quero poder Compartilhar algo com vocês Vocês oraram por mim Mas eu gostaria De orar por vocês Agora Amém? Curva a sua cabeça Onde você está Pai, muito obrigado Por essa oportunidade De nos reunirmos aqui Em torno do seu filho Nos reunirmos aqui Como família de fé Como a família Dos que creem Nós pedimos que você Tome proveito Desse tempo Se aproveite Da nossa comunhão Para os seus intentos Pai, eu quero te pedir Que o seu Espírito Nos dê sabedoria E revelação Ilumine os olhos Do nosso entendimento Afim de que possamos Compreender A real esperança Da nossa vocação Pai Que tudo aquilo Que vai ser dito aqui Que já foi dito Que ainda será dito Não se perca Mas seja proveitoso Para a nossa maturidade Para o desenvolvimento Da nossa vocação Para a glória Do teu nome Para avanço Do evangelho Por toda a nossa nação Nós te pedimos Que você caia Sobre nós Com revelação E compreensão Nessa noite E oramos No precioso Nome de Jesus Quem crê Diga amém 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 Eu quero que você Me dê de presente A sua atenção Eu tenho um desafio Eu compartilhava Um pouco mais cedo Com alguns irmãos Aqui E o desafio É Externar um sentimento Já por doze anos Eu tenho servido A igreja do Brasil Em várias cidades E estados E eu tenho percebido Uma coisa Eu não quero ser Um profeta do caos Aqui nessa noite Só tenho um pouco De paciência Que no começo Eu vou trazer Um diagnóstico Um tanto caótico Mas é minha intenção A luz das escrituras E com a ajuda do Espírito Trazer um prognóstico E vai dar esperança Ao povo de Deus Amém Preste atenção Nós precisamos Discernir algo E o que precisamos Discernir O espírito Dessa época Nós precisamos Responder E eu penso Que pronto Está chegando o tempo Em que nós vamos Precisar responder Por que O número De evangélicos Nessa nação É exorbitante Por que Os nossos Ajuntamentos E conferências Mobilizam Multidões E na medida Que o número De evangélicos Cresce Cresce também O caos A desigualdade E a corrupção Olhe para mim Você E eu Temos que dar Uma resposta Então Eu quero Tentar olhar E fazer um diagnóstico Aqui Introdutório Por que Chegamos Onde chegamos Eu não tenho A pretensão De com essa palavra Explicar tudo Até porque Eu não tenho Todo o entendimento E nem aquele Entendimento Que eu tenho É possível De a gente Compartilhar aqui Mas eu quero Compartilhar com vocês Algumas coisas Que eu tenho visto E não apenas Tenho assistido Eu tenho me enganjado Para a mudança Delas Primeira coisa Que eu estou Convencido Boa parte Do caos Na nossa nação É resultante Do mau uso Do púlpito Nos falta Evangelho Nós temos Muitos Fragmentos De Evangelho Mas não temos Uma compreensão Do conteúdo Da abrangência E das aplicações Do Evangelho Eu passei O último ano Inteirinho Tanto localmente Na família Dos que creem Bem como Servindo em outras Localidades Pregando o Evangelho A coisa mais difícil Que tem É você pregar Sempre o Evangelho Você que é Pastor local Quem aqui é Pastor de uma Comunidade De uma paróquia Pregar o Evangelho Todo domingo É quase que Uma tarefa Impossível Por quê? Porque o Evangelho É uma mensagem Singular Mas eu quero Compartilhar o porquê Nós não estamos Observando um resultado Porque não há Uma transformação Real E repito Eu não estou aqui Como profeta do caos Mas eu quero Constatar uma verdade É meio que um choque De gestão No começo A primeira coisa Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1 E eu vou tentar Fazer algo Irmãos Qual? Ler Pouquíssimos Versículos Com vocês E os irmãos Que nos conhecem Sabe do desafio Que é isso Eu prometo Que eu vou tentar Romanos capítulo 1 Versículo 16 As escrituras As escrituras dizem assim Porque não Me envergonho Do Evangelho De Cristo Pois é O poder De Deus Eu não quero Nem o texto Todo Nós temos Feito uma série Na família Dos que creem De exposição De romanos Já estamos Há mais de Vinte e tantos Domingos Expondo romanos Versículo Por versículo Temos percebido Muita vida Você tem acesso A essas mensagens Nas plataformas digitais Mas uma das coisas Que mais mexeu Conosco Nessa exposição Nessa averiguação Mais detalhada Do Evangelho É esse versículo O Evangelho É o poder De Deus Então a maior Manifestação De poder Que nós podemos dar Não são sinais Ou prodígios Mas é A exposição É a pregação Do Evangelho É tornarmos A fazermos Bom uso Do púlpito Expormos o Evangelho Como o poder De Deus Preste atenção Por favor O Evangelho Não tem poder O Evangelho É poder Amém? O Evangelho Não contém Um pouco de poder Ele é O poder de Deus E numa primeira abordagem O Evangelho É um anúncio Não é algo Que fazemos É algo Que Deus Fez Por intermédio Do Seu Filho Mas quando nós Olhamos para a história Nós percebemos Que nós estamos lidando Eu posso traduzir O Espírito Da época Numa maneira Mais atual Como relativismo Qual é o Espírito Da nossa época? Paulo quando escreve É os Efésios Capítulo 2 Verso 2 Fala Do príncipe Da potestade Do ar Do Espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Qual é o Espírito Da nossa geração? Qual é o Espírito Dessa época? O relativismo Mas qual é a origem Do relativismo? Quando nós olhamos Um pouco para trás Eu tenho feito isso Nos últimos meses Detalhadamente Para tentar responder Porque o número De evangélicos Cresce Assustadoramente Na minha nação Mas não há eficácia Onde está Esse evangelho Que nós lemos Que Paulo diz Ser o poder de Deus Onde ele está? E quando nós Olhamos para a história Da igreja Nós sabemos De muitos erros Mas quando Olhamos mais detalhadamente Você descobre que A origem mais recente Disso É algo que foi chamado No século XVIII De iluminismo Quem já ouviu Falar disso aqui? Levanta a mão Uau Então basicamente O iluminismo Era um movimento Que apregoava Que qualquer coisa Que não pudesse Ser comprovada Cientificamente Deveria ser descartada Considerada como Superdição Ou falatório Ou fábula Então O que nós percebemos Durante a história O iluminismo Trouxe contribuição Trouxe contribuição Política Trouxe contribuição Social Para o mundo da época Trouxe Contribuição Econômica A base do iluminismo É liberdade Igualdade E fraternidade Num primeiro momento Isso é quase O evangelho Se não fosse O quase Liberdade Igualdade E fraternidade Bom Todos os movimentos Na história Eles apregoam Ter a mensagem Ter o antídoto Ou o remédio Para a liberdade Igualdade Fraternidade Fraternidade Num primeiro momento O iluminismo O acesso ao conhecimento As ciências A tecnologia A filosofia Suava como algo Messiânico Agora o que nós percebemos Na história É que o iluminismo Nos ensinou A desvalorizar A história da igreja Por quê? Por causa da mancha Que existe Na história da igreja E que nós Cristãos Contemporâneos Não podemos negar Mas o iluminismo Nos estimulou A negar A história da igreja Nos levou A entender O cristianismo Como parte Do problema E não como A solução Do problema E eu também Se precisasse Separar o termo Diria que a solução Do problema Não é o cristianismo É o evangelho Mas é o que o iluminismo Fez E por que o iluminismo Fez isso? Porque tinha Uma escatologia Rival Para promover Essa Essa mensagem De liberdade De igualdade De fraternidade De uma economia Mais coerente De políticas sociais Mais interessantes Mais engajadas Soa como algo messiânico Soa como algo fantástico Mas com o passar dos anos Nós começamos a perceber Que na verdade O iluminismo Tinha uma escatologia Diferente A promover Uma plenitude Dos tempos Uma consumação Diferente Eu quero que você Por favor Me dê de presente A sua atenção Ouça isso Os iluministas Diziam Que a história mundial Mudou realmente No século XVIII Nos eventos Ocorridos na Europa Do século XVIII O que eles diziam? Tudo que veio antes Do século XVIII É superstição É fábula E com isso Eles estavam colocando Toda a história Do evangelho Até o século XVIII Então Tentando Motivar as pessoas A entender Era uma coisa Parecida assim Agora sim Nós vimos Grande luz Ciência Tudo que veio antes Do iluminismo Nossa postura Porque a gente Não olha para trás Então Por que Que o iluminismo Fez isso? Porque tinha uma escatologia Uma plenitude Uma consumação rival Ao evangelho O que o iluminismo Fez na história Da igreja Gente Presta atenção Fez Do evangelho Uma religião Não uma escatologia Não a mensagem Do ápice Da história Fez com que A vida Morte Ressurreição Ascensão E retorno de Cristo Não fosse o ápice Da história Mas o Apogeu da história Teria sido O século XVIII Teria sido O iluminismo Com todos os seus Desdobramentos Então O iluminismo Fez do cristianismo Uma religião E o ponto Principal É o seguinte Não pode haver Dois apogeus Na história Se o iluminismo Do século XVIII É o apogeu Da história Mundial É de fato A grande Plenitude Dos tempos Jesus de Nazaré Não poderia ter sido E aqui você Começa a perceber Como o espírito Da época Foi se desdobrando Então Se ele é O apogeu Da história O evangelho Não conta A história Que é de fato A escatologia De Deus A solução De Deus Para o mundo Caído O que nós Percebemos Com isso Nós percebemos O seguinte Cristianismo Feito Como uma religião Mesmo Os iluministas Nunca rejeitaram Jesus Preste atenção Jesus Jesus tem lugar A bordo Jesus É tipo Um líder Moral E ético Que tem bons Conselhos Para uma vida Espiritual Religiosa E Preste atenção Monástica Fora da realidade Uma coisa Na verdade Que não Que não é Traduzida Em uma prática Que não tem Uma resposta Um dos meus Preferidos teólogos Chamado N.T. Wright Ele diz assim Quando o evangelho Torna-se uma religião Um simples manual De conduta moral Sua mensagem original É amordaçada E por fim Silenciada Por completo Por quê? Qual é a mensagem Do evangelho Como Deus Se tornou rei Na terra Como no céu Agora por favor Tenha paciência Que eu quero terminar Esse raciocínio Com vocês Então O iluminismo Alcança O seu triunfo Quando faz Do evangelho Uma religião Um 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 protocolo De conduta moral De conduta ética Especialmente Monástica Fora da realidade Agora o que nós percebemos É Por fim Na história A filosofia Que sempre trabalhou Para manter Deus Fora do cenário Para manter Deus A quem Você tem logo depois Isso é meio delicado De falar Desse movimento É Essa nova ordem Política A democracia Embora eu ache Que a democracia É a melhor forma De governo Para o homem caído Mas democracias Deístas Separadas Da realidade Então Cresceram E ganharam Força Qual é o ápice Do iluminismo É a máxima É Vox Populi Vox Dei A voz Do povo É a voz De Deus Pronto Você tem todo o cenário Montado Qual? Deus sai de cena E agora o homem Debaixo do espírito Dessa época Governa A voz do povo É a voz de Deus Por quê? Porque a igreja Quando governou Deixou uma mancha E um rastro na história Agora nós precisamos Pensar o seguinte Qual foi a reação Da igreja? Claro que com Algumas exceções Quais exceções A gente poderia olhar? Pessoas que conseguiram Ter um equilíbrio Na mensagem do evangelho Já foi mencionado aqui Martin Luther King Jr William Wilberforce No Reino Unido Pessoas que foram Exceções à regra Mas no geral A igreja seguiu Três respostas Ao iluminismo Qual foi a primeira resposta? Bom Não nos importa Porque afinal Nós vamos morar no céu E nós vamos deixar Esse mundo para trás Por muito tempo Essa foi a resposta Da igreja Chamávamos isso De evangelho Mas isso é muito mais Gnosticismo Do que o evangelho É uma teologia Escapista Não nos importa A condição do mundo Afinal A gente vai deixar O mundo E vai morar no céu Aleluia Irmão Glória a Deus Essa era uma das respostas Que cresceu No século XIX Logo após O iluminismo Depois Uma segunda resposta Era algo parecida Era algo parecido assim Não A igreja tem que cuidar Só da igreja Vamos limpar a casa Vamos organizar O que a gente tem que organizar Vamos ser um raio de luz Para o mundo Mas sem engajamento Com o mundo O que que isso Fomentava? Dualismo Preste atenção A primeira resposta O mundo não nos importa A gente vai morar no céu Aqui é tudo Do capeta Aleluia irmão Política é do diabo Música é do diabo Eu digo que o diabo Gosta dos crentes Porque os crentes Empoderaram e enriqueceram ele Foram dando tudo Para o diabo Quem está me entendendo? Então Essa primeira resposta É gnóstica É aquela que condena A matéria Como um mapa por si só A segunda resposta Vamos ser Vamos cuidar aqui Da igreja Dos interesses da igreja Não vamos se engajar Com o mundo É dualista É uma resposta também Que separa Isso é secular Isso é sagrado E a terceira resposta É a sacralização Da política Das vertentes de política Não É que a resposta É a direita A direita é de Deus Aí os outros Não É a esquerda Que é de Deus Qual é o momento Que a gente se encontra No Brasil? Exatamente esse Onde a gente está Numa polarização Um discurso de ódio Em que estamos Sacralizando a política Que é a oriunda Lá do Iluminismo O século XVIII Há os que dizem Não A direita É que é de Deus Há os outros Que dizem Não É a esquerda É que é de Deus Que resultado Está tendo isso? Nenhum E o pior A igreja Se degladiando Para dizer Se Deus é de direita Ou se Deus é de esquerda Gente A construção De toda a história É a seguinte O Evangelho É o poder De Deus Amém? Então o que nós percebemos? Escute Agora Por que nós temos Essas reações Ora Paragnósticas Ora Dualistas Ora Sacralizamos a política Como É direita de Deus Esquerda de Deus Esquerda de Deus Direita de Deus Esquerda do diabo Irmão O diabo está na esquerda Jesus está na direita Aleluia Está na destra Do par Não é verdade? E na verdade A gente acaba Por optar Por essa posição Política Para a preservação Da nossa existência Não é um engajamento Com o mundo A gente não vota Em uma política Que nos pareça Ser mais De acordo Com a mensagem Do Evangelho A gente vota Naquela que vai Nos preservar Quem está me entendendo? Por que você está Falando assim? Quem me conhece Sabe, cara Eu tinha muitas coisas Para falar aqui Mas eu não posso Perder a oportunidade De tentar Sobre A ajuda do Espírito A misericórdia de Deus Trazer um pouquinho De lucidez Porque está nos faltando Sobriedade e lucidez Nos nossos dias Eu estou chocado Então eu não estou Nem um pouco interessado Em que a mensagem Seja legal Em que você sinta Alguma coisa Um arrepio Como é que a gente vai terminar? Eu estou interessado Em que no mínimo Você pondere O que você vai ouvir Aqui hoje Eu já vou me sentir Satisfeito Por que? Porque a gente está lidando Com o Espírito Dessa época Sem compreender Os mecanismos E pior Ora chamando Esse Espírito De Evangelho Ora chamando Tais posições Tais posturas Que são resultantes Disso De Evangelho Mas eu retorno Mas eu retorno De Evangelho É sempre uma parte Só do Evangelho Segundo Por um equívoco Por um equívoco Nós estamos lidando Evangelho É tolo Você crê em fábula Você crê em superdição Por que? Porque o ápice da história Não é Jesus Cristo É o século XVIII É o Iluminismo É a filosofia É a tecnologia Isso Aí liberdade Igualdade Fraternidade Aí os crentes ignorantes Dizem Evangelho Sabe o que é mais difícil? É a gente entender isso Então eu vou gastar mais tempo Falando Por que que eu vou dizer O que eu queria dizer Do que dizendo O que eu queria falar Quem está me entendendo? Por que? Eu falei para o Douglas Cara Eu não vou Eu fiz um pacto com Deus Eu não vou usar o púlpito De maneira incoerente Eu não vou usar o púlpito Para ser legalzinho E queridinho Na minha geração Eu não vou fazer isso Eu não posso Fazer isso Quem está me entendendo? Você me perdoa Minha rápida introdução Ela é mais legal Mas é que é difícil Falar de assuntos Um pouco mais delicados Quando a plateia É muito extensa É bom Mas é um desafio Então põe na sua cabeça O Evangelho é o poder de Deus Chegamos até aqui Ok? Ok Pergunta O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Resposta Óbvia Prática Objetiva O Evangelho é a boa notícia A respeito da obra salvífica De Deus em Cristo Amém? Quem sabia disso? Segunda pergunta Só umas mãos levantaram Quem sabia que o Evangelho É a boa notícia A respeito da obra salvífica De Deus em Cristo? Aleluia Todo mundo sabia Presta atenção Pergunta Qual é o conteúdo Qual a abrangência Quais as aplicações Da mensagem Porque isso eu posso falar Com convicção No meu homem interior Se nós conhecêssemos O conteúdo A abrangência E as aplicações Da mensagem Em seis meses Haja visto O número Daqueles que se dizem Evangelicos Essa nação Seria radicalmente Transformada Por que não? Primeiro porque não Consideramos o espírito Da nossa época Relativismo Fruto do iluminismo Que faz o apogeu Da história Ser o século XVIII E trata tudo Que veio antes disso Como superstição Como falácia Como fábula Mas o evangelho É o poder de Deus E o evangelho É como Deus Se tornou rei Na terra Como é no céu Então nós Precisamos compreender A mensagem Que carregamos Enquanto eu Fazia algumas anotações Eu lembrei de uma frase De A.W. Tozer Tozer disse assim Somos profetas Não diplomatas Nossa mensagem É um timato Não um acordo Somos profetas Diretas Não diplomatas Nossa mensagem É um ultimato Não um acordo E eu não estou Por favor Não estou estimulando Nenhum tipo de violência Por que que eu disse Que Martin Luther King É um dos exemplos Porque a tal direita Que nós sacralizamos Prega Que a violência Pode ser um meio Para estabelecer a ordem Evangelho não Portanto a direita Não é o evangelho também Agora a esquerda Que muitas vezes Tem Eu Tem vertentes Interessantes A serem pensadas E por favor Tomara que ninguém Me taxe de nada Que é um perigo Se é de direita Ou de esquerda O evangelho É o poder de Deus Falta nos discernir O espírito da época Uma vez discernido Precisaríamos De um pouco mais De tempo De reflexão Repito Se isso te estimular A pensar Eu me dou por satisfeito Pergunta O que é o evangelho Vou tentar responder Em alguns minutos Primeira coisa Não vou ler muitos textos Quero ler poucos Primeira coisa O evangelho tem capítulos Diga comigo O evangelho Tem capítulos Então ele é uma coisa Ele é singular Porém ele tem Capítulos No novo testamento Há pelo menos Oito definições Ou oito desdobramentos Do evangelho O que você quer dizer com isso? Expressões como O evangelho de Deus O evangelho da glória De Cristo Há pelo menos Oito expressões Deixa eu só levantar Uma coisa aqui Romanos 1 1 Paulo diz Paulo chamado apóstolo E enviado de Deus Para pregar o evangelho De Deus Olha para mim Primeira coisa Sobre o evangelho Ele é de Deus Amém? O que que isso quer dizer? Que nós não temos Autonomia Para adaptar a mensagem Afim de torná-la Mais atraente E menos ofensiva E nem mais ofensiva E menos atraente Traduz Só para não dizer Que eu não falei Nós estamos adaptando A mensagem Afim de torná-la Mais atraente E menos ofensiva Como? Removendo a cruz Aí você tem O evangelho é Cristo E esse crucificado Primeira Coríntios 2 Amém? Olha aqui para mim Tira a cruz Remove a ofensa Da mensagem O que que a gente tem? Um Cristo genérico Faz o mesmo efeito Mas é mais barato Dá um nome para isso Leandro Hipergraça O evangelho é de Deus Nós não temos Autonomia Para adaptar a mensagem Afim de torná-la Mais atraente E menos ofensiva Como tornamos A mensagem Mais atraente E menos ofensiva? Removemos a cruz Deixa só o Jesusinho Tira a cruz A mensagem Deus entende O que importa é o coração Mas já melhorou um pouco Querido, o evangelho Não melhora ninguém Ele transforma Pessoas Agora sabe que é um problema Que a nossa geração Tem com a pregação do evangelho? A gente não prega muito o evangelho Por quê? Porque como é que você vai saber Que o evangelho Transforma alguma coisa Se ele não transformou você ainda? Não prego muito Por quê? Porque eu não tenho certeza Da capacidade da mensagem De transformação Mas Paulo diz Que o evangelho É o poder de Deus Para transformação Agora o ponto principal é esse E como que eu torno A mensagem mais ofensiva E menos atraente? Aqui também é importante Porque quando você fala Mais atraente E menos ofensiva Os zelotes se levantam Eles existem Não é pastor Paulo? Uh! 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 Desiste Esparta Aquela coisa Isso! Não O evangelho é de Deus Não podemos adaptar a mensagem Afim de torná-la mais atraente E menos ofensiva Fato Mas não podemos tornar a mensagem Mais ofensiva E menos atraente Como? Com os nossos dogmas Com todo o respeito Com essa pobreza intelectual Isso é do diabo Isso é do capeta Isso é do satanás Tem que fazer assim Tem que falar assim Tem que se vestir desse jeito Você está tornando a mensagem Mais ofensiva do que ela já é O evangelho tem a dose ideal De atração E de ofensa Cristo crucificado Aleluia Poder e sabedoria De Deus Ah! Uma boa lembrança Sobre os novos teóricos Liberais Influenciados Pelo pensamento iluminista Que pasme O iluminismo não só Tinha uma escatologia rival Tem uma teologia rival Qual é a teologia do iluminismo? A teologia liberal Não A Bíblia não é exatamente isso Pastor Está contando uma história Olha só Está cheio De jovens Sendo formados Por uma teologia liberal Que está debaixo Do espírito Dessa época Está roubando A literalidade Das escrituras A verdade absoluta De Deus Amém? Por causa do espírito Da época Que é o relativismo Filho ou neto Do iluminismo Quem está me entendendo? O evangelho É o poder de Deus Então Nós acabamos Muitas vezes Tornando a mensagem Mais ofensiva Do que ela já é Com os nossos dogmas Com os nossos Aparatos Religiosos Que não servem Para nada Mas uma vez mais Eu digo O evangelho Tem a dose ideal De atração E de ofensa A Cristo A Cristo E esse Crucificado Quem está comigo Aqui Diga sim Então agora Eu vou começar A pregar Amém? Glória a Deus Eu vou começar A pregar A partir Dessa introdução E da mensagem Do ano passado Quem estava Quem estava aqui Ano passado Então se você Não estava Você assiste Porque ela é O término da introdução Que eu não vou poder Fazer agora A igreja que nós Estamos nos tornando Ano passado Eu disse A igreja que vai mudar O mundo Não é aquela Que você está indo É aquela que você Está se tornando Aleluia Então Haja vista O que compartilhamos No ano passado E você vai ter acesso A esse vídeo Eu quero te estimular A fazer isso Primeira coisa Que eu quero dizer Das três definições Há três definições Que eu entendo Que compreendem O conteúdo E a abrangência Da mensagem Eu disse que tem Pelo menos oito Desdobramentos Evangelho de Deus Evangelho da glória De Cristo Mas há três definições Primeira Atos 20 e 24 Se você está anotando Segunda Lucas 4, 43 Terceira Apocalipse 14, 6 Atos 20 e 24 Paulo diz Ser um apóstolo Para testemunhar O Evangelho Da graça de Deus Diga comigo Evangelho da graça Primeiro capítulo Do Evangelho Então Lucas 4, 43 Jesus diz Ter sido enviado Para pregar O Evangelho Do reino de Deus Diga comigo Evangelho do reino Segundo capítulo Capítulo do Evangelho E Apocalipse 14 Na consumação Do plano de Deus Você vê o registro Do anúncio Do Evangelho Eterno Diga comigo Evangelho Eterno Terceiro capítulo Do Evangelho Então eu creio Que esses três Desdobramentos Resumem Conteúdo e abrangência Da mensagem Não fica chateado Comigo Só diz mais uma vez Isso é pedagogia Evangelho da graça Evangelho do reino Evangelho Eterno Agora presta atenção Aqui em mim Em nome de Jesus Não são três Evangelhos Por favor Eu estou combatendo Exatamente a fragmentação Da mensagem São três capítulos De um só Evangelho Amém? Então vamos resumir Evangelho da graça O que nós aprendemos? Como Deus salva Como Deus salva? Bom, a reforma protestante Já fez esse trabalho Deus salva Pela graça Mediante a fé Não vem de nós É dom de Deus Amém? Efésios 2,8 Sua salvação É uma dádiva Não uma recompensa Sua salvação É um presente Não resultado Do seu desempenho Eu tenho dito Que já seria incrível Pensarmos na salvação Como um dom Como um presente Que não é fruto Do meu desempenho Mais incrível É pensar na salvação Como um dom De Deus Por quê? Vou te falar Um atributo Do caráter de Deus Que não se ensina Em teologia Teologia você aprende Onisciência Onipotência Onipresença O pastor Josué Falou bem Mas tem um Que você só aprende Na teologia Da trincheira Qual? Deus não é bipolar Aleluia É uma da notícia Mais incrível Que você já ouviu Sobre o caráter de Deus O que você quer dizer? Nossa salvação É dom de Deus É um presente Do Deus Que não sofre Transtorno De bipolaridade Falando sobre A vocação E a eleição de Israel Paulo diz em Romanos 11 29 Os dons E a vocação de Deus São irrevogáveis Traduz Leandro Quando Deus dá Ele não revoga Quando Deus dá Ele não toma de volta Por quê? Porque Ele não te deu Pelo seu desempenho Ele te deu Por causa da sua graça Aleluia É uma coisa óbvia Evangelho da graça Nos ensina Como Deus salva Estou escrevendo Sobre isso No material lá De Cosmovisão Tem muito conteúdo Sobre isso Como Deus salva? Pela graça Mediante a fé Não vem de nós É dom de Deus Tiago 1,17 Diz que nele Não há sombra Nem variação alguma Malaquias 3,6 Diz que o Senhor Não muda E é justamente Essa a causa Por nós não sermos consumidos Mas nós cremos Num Deus Que sofre Transtorno de bipolaridade Ele te salva No dia que ele está feliz Aí no outro dia Você dá uma escorregada Na maionese Ele te enfia No inferno Senta no colo Do capeta Seu miserável E aí você está fazendo Uma coisa Qual? Meu assunto aqui Não é nada Do que eu falei ainda Eu nem usei a palavra Rema dessa noite Minha palavra Rema dessa noite É vocação Mas qual é o ponto? Qual é uma das razões Pelas quais A gente não está Cumprindo a vocação? Simples A gente está tentando Preservar Nossa salvação Eu não tenho Tempo de pregar Que Deus salva Pela graça Porque eu estou tentando É merecer Continuar salvo Até Jesus vir E já está uma luta Aí fora Irmão Vigia Que o diabo Está dominando tudo Isso é dualismo Irmão Deus salva Pela graça Mediante a fé Nele não há sombra Nem variação alguma Por ele não mudar Diz o profeta Malaquias É a causa De não sermos consumidos Se Deus fosse Como a maioria Dos evangélicos No Brasil Pensa Filho A gente estava lascado Mas Deus Não muda Quando ele dá Ele não revoga Porque ele não Deu mediante Ao seu desempenho Ele deu Mediante A sua graça Amém? Então Pode ter certeza De uma coisa Qual? Romanos capítulo 8 Começa o capítulo Com uma Na verdade Romanos É só anúncio Romanos 8 Começa dizendo assim Look at me Olhe para mim Pois já não há Condenação alguma Para os que estão Em Cristo Jesus Amém? E termina dizendo No versículo 35 E não há possibilidade Está sendo santificado Um doutor do novo testamento Chamado F.F. Bruce Diz Não há razão Nenhuma para crer Que um homem Tenha sido justificado Se ele não está Sendo santificado Não me venha Com churumelos Aleluia Amém? Fechada a porta Da hipergraça Importada da América Chega de importar As coisas Aleluia Como Deus salva? Pela graça Mediante a fé Não vem de nós É dom de Deus Evangelho do reino Por que Deus salva? Diga comigo Por que? Essa é a perguntinha Que você tinha que ter feito Faz tempo Por que Deus me salvou? Para ser um crente Aleluia Ah Glória 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 Me ajuda aí Congregar na minha igreja É uma luta Perturbo os irmãos Toda semana Por que Deus salva? Por duas razões Não vou desdobrá-las Primeiro Para restabelecer Sua sábia soberania Sobre a criação Deus salva Porque ele está dizendo Essa coisa aqui é minha Fui eu que fiz Eu vou botar a casa em ordem Tem a ver com uma coisa Que os reformados grossam Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Aquelas perguntas que não tem resposta Aí aquele cara bem reformadão Fecha a cara e diz Para a glória de Deus É ou não é? Bem Tem que ter cara feia Reformado bom tem cara feia Não tem? Verdade? Eu sou meio que uma mistura de tudo Eu brinco com os irmãos Deixa eu fazer a piada aqui Eu falo para os irmãos Que meu sonho Era um dia ser um presbiteriano Como assim? Pregar direitinho Respeitar o esboço Não sair de trás do púlpito Não elevar a voz Só que eu sou pentecostal Prefiro dizer que eu sou carismático Calma Eu sou neto e filho de assembleiano Como é que você sabe? Ah o cara quer ser o neocalvinista Reformadinho Mas quando ora faz assim com o pé Meu Deus e meu pai Já era É penteca Não tem jeito Aleluia Aí ó Já começou os irmãos lá atrás Olha para mim Deixa eu te dar uma dica Para de avolumar Agora virou um negócio no Brasil Que eu só vou deixar no ar Agora calvinista é esquerda E arminiana é direita Agora nós vamos tretar nisso também Socorro irmãos O que que você é? Calvinista é miniano De esquerda ou de direita? O evangelho é o poder de Deus Aleluia Isso é o que? Depende Soteriologia nós é uma coisa Escatologia nós é outra Eclesiologia nós é uma coisa bem esquisita Mas essa é bem esquisita mesmo Gente Por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação Primeira razão Segunda razão Por que Deus salva? Evangelho do reino Para devolver ao homem Uma posição de autoridade Vou repetir Evangelho da graça Como Deus salva? Pela graça Mediante a fé Não vem de nós É dom de Deus Em quem não há sombra Nem variação alguma Amém? Seja abençoado com isso Evangelho do reino Por que Deus salva? Para restabelecer Sua sábia soberania Sobre a criação Para devolver ao homem Salvo Ou seja Salvação É reposicionamento Não é um fim em si mesmo É devolver ao homem Nenhum lugar de autoridade Amém? Evangelho eterno O que? Deus salvou O homem a quem elegeu E a criação A quem edificou Eu não tenho como mostrar Como isso responde Aos variados pensamentos filosóficos Paulo diz assim Sofismas Argumentos com aparência De verdade Mas que induzem ao erro Mas o Evangelho No seu conteúdo Abrangência É a resposta de Deus Para o mundo em caos Mas a pergunta é A maioria de nós Não compreende Nem o conteúdo Da mensagem Então como Deus salva? Evangelho da graça Pela graça Mediante a fé Por que Deus salva? Evangelho do reino Para restabelecer Sua sábia soberania E devolver ao homem Uma posição de autoridade Evangelho eterno O que? Deus salva O homem a quem elegeu De antemão E a criação A quem edificou Aqui eu chego de novo No lugar que eu tenho andado Nos últimos anos Qual? Efésios capítulo 1 Eu estou lendo Efésios Tem uns 13 anos Estou no capítulo 1 ainda Alguém se identifica comigo? Eu quero terminar E falar Dos dois aspectos Da graça Graça salvífica Graça vocacional A mesma graça Que nos salva Nos vocaciona Quem está comigo aqui? Então preste atenção Escute isso Quando você olha Para capítulo 1 de Efésios Se você pode Abra a sua Bíblia E foi todo o meu Compartilhar do ano passado Novamente eu reafirmo Eu não vou entrar Nos pormenores Paulo está tão empolgado Com a segurança Da obra salvífica De Deus Que ele começa A carta E no versículo 3 Ele já explode Em louvor Ele diz Bendito O Deus E Pai O Senhor Ministrou Meu coração Anos Só com essa expressão O que? A primeira coisa Que Paulo Diz sobre Deus Quando o saldo Santos Que estava em Éfeso Ele é um pai O que nós aprendemos Com isso? Ele deseja uma família Quanto a gente Tem falado E Douglas e Val Quanto? Não é sobre aquilo Que fazemos É sobre aquilo Que estamos nos tornando A vocação primordial Da igreja Não é uma tarefa É uma nova natureza Coparticipantes Da natureza divina Então Paulo diz Bendito Deus E Pai Ele explode em louvor Ele vai até o versículo 14 Tem gente que diz Que Paulo era tradicional Mais reformado Mas eu acho que o bicho Era penteca Gostava de cantar Cantava na cadeia Cantava quando escrevia Começava a escrever as cartas Para os irmãos Já começava Terra Água Fogo Capitão Planeta Ele está só pensando Nos santos de Éfeso Ele já explode em louvor Irmão De todo o meu coração De todo o meu coração De toda a verdade Que há em mim A coisa mais especial De estar aqui É estar aqui Não é a plataforma Minha esposa Testemunha Ao meu favor Os irmãos Eu não careço De plataforma Mas eu fui liberto Faz um tempão Disso A coisa mais especial De estar aqui É estar aqui Com vocês Porque bendito Deus que se revela Como Pai Amém E aí ele vai falar Das bênçãos espirituais Ano passado eu disse Que são cinco Ele diz Eleição Adoção Redenção Revelação Da vontade de Deus E o Espírito Santo Como um dom Pegou aí irmão? Diga comigo Eleição Adoção Redenção Revelação Da vontade de Deus O Espírito Santo Como um dom Não o dom Do Espírito Eu disse e repito A principal manifestação Do Espírito Santo Não são dons Sinais Ou prodígios A principal manifestação Do Espírito Santo É tornar uma pessoa Parecida com Jesus O Espírito Santo Não é um calafrio E uma lágrima É aquele que De glória em glória Está nos transformando Na semelhança Do primogênito De Deus Para quê? Para que desfrutemos Do mesmo tipo De relação Que Ele Primogênito Tem com o Pai Aleluia Esses dias Eu estava conversando Com o nosso Dímido Aqui Pai do nosso Presbitério Fafijá Que eu falei Cara A gente tem muita coisa Que a gente quer fazer A gente quer salvar O mundo inteiro A África toda Tem dia que a gente levanta Salvando a Coreia Do Norte inteiro Se o nosso desejo Por missão É em detrimento De perdermos Os entranháveis afetos Não se justifica Traduz Leandro Não, vamos ganhar O mundo inteiro Temos uma tarefa Temos uma tarefa Mas aí A gente tem Tanto programa Mecanismos E coisas Ativistas Parece o Greenpeace Que a gente está Comprometendo A essência Da nossa vocação Que é sermos Uma família Estamos perdendo Os entranháveis afetos Quem está me entendendo? Então o ponto Que a gente precisa Refletir aqui Gente Aciocina comigo Pensa comigo Paulo fala Sobre as bênçãos Espirituais É completo O que ele está Querendo dizer Quando Deus Empregou o seu poder Pedro fala isso Na segunda epístola Também Quando Deus Empregou o seu poder Para nos salvar Ele nos deu tudo Para uma vida Piedosa Traduz Quando Deus Nos elegeu E nos salvou Não faltou nada Paulo diz Ele nos elegeu Nos adotou Nos redimiu Nos revelou A sua vontade E nos deu O seu espírito Olha para mim Está te faltando O que mesmo? As pessoas perguntam Para mim Leandro como é que você está Eu digo Melhor do que eu merecia Que eu fui eleito E Jesus diz Quem mais foi perdoado Muito ama Tem gente que não entende Mas quando você é um ex-dependente químico Se tornou órfão de pai Aos 14 anos Que tem a sexta série No diploma escolar E que nunca fez um curso E que nunca fez um curso de teologia E por graça e misericórdia Serve a igreja do Cristo de Deus No mundo Isso para você faz sentido Isso para você tem um pouquinho Mais de significado Ser eleito Ser adotado Ser redimido Receber revelação Receber revelação Da vontade de Deus E receber o seu espírito Então Paulo traduz A bênção O que ele chama de bênçãos espirituais Olha para mim Eu disse isso tanto Que virou quase que um mantra O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos Que Deus nos deu Gratuitamente em Cristo Para que por intermédio do Espírito Nos tornemos e compramos O que originalmente Ele nos criou Para ser e fazer Quando Paulo conclui Isso Só resta uma coisa Para Paulo Que não é pedir mais Percebi que nas orações apostólicas A gente já gastou quase um ano Estudando as orações apostólicas Não existe a palavra Mais Por quê? Porque eles tinham convicção Tinham clareza do desenho de Deus Da obra salvífica de Deus Não cabe pedir mais alguma coisa Paulo orou uma única coisa Na verdade ele orava isso incessantemente Ele disse assim Eu oro Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos dê O Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento De quem Ele é Afim de que os olhos Do vosso entendimento Sejam iluminados E saibais Qual é a real esperança Da vossa vocação Anos atrás Isso mudou A história da minha família Essa oração Fui convencido pelo Espírito Que se Paulo Alguém considera Paulo Um homem de revelação Aqui sacode a mão E diz sim Se tem uma coisa Que ele dizia Orar incessantemente Eu fui convencido pelo Espírito A entender por quê Pastor Paulo Eu quero saber O que é esse cara Ele não pedia mais Mais vitória Mais bênção financeira Vai passar a chave do carro Pelo amor de Deus É que O Evangelho da Prosperidade Foi atualizado Não sei se vocês já sabem Agora é coaching Que Evangelho da Prosperidade É feio Agora você tem que mudar Seu mais de sete Cara Ah o Leandro É um fanáticozão Contra o coaching Não Eu não sou contra coaching É uma ferramenta incrível Púlpito é lugar De evangelho Aleluia Glória a Deus Irmão Então Vamos terminar Amém Ah Pegaram a piadinha Viu Douglas Eu ia encerrar Mas A voz do povo Você lembra Que esse foi o jeito Que o iluminismo Afastou Deus de vez Brincadeirinha a parte Guarda essa verdade É o espírito da época Tira Deus A voz do povo É a voz de Deus Mas está escrito É relativo Então qual é o ponto aqui Para a gente fechar Essa era um raciocínio Assim um pouco mais Mais abrangente Mas eu acho que até aqui Suficiente Eu quero observar uma coisa Pedro quando escreve A sua segunda epístola E ele fala A virtude ao conhecimento Vocação Diga comigo Eleição Eleição Vocação Então Pedro Estimula os irmãos A desenvolverem a salvação Paulo estimula os filipenses A desenvolverem a salvação Paulo ora pelos efésios Por compreensão da vocação Meu Deus É que são dois aspectos Dos quais eu devo desenvolver A minha salvação Escuta isso rapidinho Primeiro aspecto No que diz respeito A transformação da minha natureza A semelhança da natureza de Cristo Isso é obra exclusiva do Espírito De glória em glória Segundo a Coríntios 3,18 Primeiro aspecto Onde minha salvação Deve ser desenvolvida A obra totalmente Exclusiva Do Espírito de Deus Olha aqui Deus não requer esforço Ele requer entrega Quando Paulo diz Portanto irmãos Rogo-vos pela compaixão de Deus Que vocês se apresentem Como sacrifício vivo Fafa que está aqui Meu amigo do time de presbitério Falou de Romanos 12 Algumas semanas atrás E ele disse assim O portanto de Paulo É tudo aquilo que ele vinha Dizendo de Romanos Que é o Evangelho Quando ele chega no capítulo 12 Ele disse Portanto Se você entendeu Tudo o que eu disse As muitas compaixões E misericórdias de Deus Envolvidas na sua salvação Qualquer atitude Menor do que uma entrega Voluntária Total e irrestrita É irracional Qual que é a nossa dificuldade De entender isso É que a gente não é bom de Bíblia Daí eu tenho que ir lá explicar E eu não tenho tempo Mas quem entende Entende Aquele que tem ouvidos Para ouvir Ouça Agora eu quero concluir Te mostrando o seguinte As palavras-chave Que pulsam No meu coração Eleição e vocação Eu fui eleito Para uma vocação O que é desenvolver A minha salvação Quando Paulo fala sobre isso Ele começa com um portanto Portanto, meus amados Assim como sempre Obedecestes Não só na minha presença Mas muito mais agora Na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Filipenses 2,12 O que é o portanto? É que ele está falando A semelhança de Jesus Ele está dizendo Jesus Não para a salvação Foi eleito Para uma vocação Mas só tinha um jeito De ele cumprir A vocação dele Paulo diz Sendo obediente Até a morte E morte De cruz A conclusão de Paulo é Se assim é Desenvolva a vossa salvação O que é que Paulo está falando? É que só tem um jeito De você cumprir Sua vocação Qual é? Identificando a sua cruz Como é que é isso? Jesus diz Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua Tome a sua Querido Tem uma cruz que é sua Tem uma que é minha Cristo tinha dele? Qual é o ponto aqui? É que eu só vou me tornar E fazer O que eu fui originalmente Criado para ser e fazer Quando eu tomar a minha cruz Agora a cruz No evangelho da prosperidade Atualizado como coach E hipergraça Virou sinônimo de sofrimento Mas cruz não é sofrimento Cruz é vocação Cruz é a causa Da nossa morte Traduzindo A gente foi eleito Salvo Para morrer Vou te falar duas coisas Eu vou ler um versículo bíblico Para a gente concluir Mas quero falar O Senhor vinha ministrando Meu coração A gente recebeu o pastor Paulo Que vai falar amanhã pela manhã E ele um dia no carro Não sei se ele lembra Estava a Fran atrás E o Ben Segurando aqui no puxador Ele disse assim Leandro Se inclinou Desse jeitinho carinhoso Dele E disse assim Fran Sabe que ele vai morrer disso Aí o Fran riu Ele falou Não Se ele morrer de outra coisa Deu errado Aí era a chave Pastor Paulo De entendimento Que Deus queria virar Porque quando começa a chegar No final do ano O Senhor sabe Do que eu estou falando Eu estou com 38 E já estou me sentindo assim Eu não consigo Jesus Tudo que eu queria Era ser um cara normal Ficar em casa Todas as semanas E ver o bem crescer Sem no final do ano Fazer uma conta E descobrir que Sete meses Da vida do bem Eu estava fora de casa Mas aí o Senhor Dizia assim É mas é a causa Da sua morte Olha para mim irmão No nosso atestado De óbito Tem que estar escrito assim Causa da morte Dois pontos Cumprimento da vocação Agora deixa eu te explicar O que eu não vou conseguir E eu estou muito esperançoso Que o pastor Paulo Fale sobre vocação amanhã Né Fica a dica Rola a bola Em algum momento Com muito mais envergadura E capacidade do que eu Mas deixa eu te falar Uma coisa que eu aprendi A maneira mais simplista De traduzir vocação Neto Quando você identifica Um problema no mundo E se sente como A única pessoa Capaz de solucioná-lo Pronto Então qual é a marca Angústia E eu pensei Que em algum lugar Da minha caminhada Com Jesus Essa angústia Cheguei embora E eu achava Até que eu tinha Um problema Porque eu vejo As pessoas pregando Um evangelho Que vai dar tudo certo Que o seu futuro É brilhante Que você é o cara E eu vivo Com uma angústia No meu interior Dizendo A igreja É como uma menininha Que não tem seio Brincando de casinha Eu digo Por que senhor? Por que que pra mim Não parece tão legal Como parece pros outros? Ele diz Que sua vocação É da sua vida Como é que é isso? Na hora certa Que ele diz pra nós Vai pra fazer academia Emagrece Você vigia Mas na hora que você morrer Não vai ser de acidente Vai ser que os seus nervos Vão ter estourado Porque você deu tudo Pregando O evangelho Vai ser que o seu sistema nervoso Vai entrar em pane Por que? Vocação Causa Da morte Olha pra mim Cruz Não é Sofrimento Cruz É vocação Jesus Tinha que se tornar o Cristo O Salvador Só por meio da cruz A cruz É o jeito de você Se tornar E cumprir O que Deus te criou Pra ser e fazer Por isso ele te elegeu Você tava indo bem Aí o pecado entrou Você desviou Indo bem pra onde? Indo bem pro matadouro Tava dando certo Deus ia te abater No final do ano Você achava que você era O piruzão do bagulho Mas você é o piruzão do Natal Quem tá me entendendo? Mas daí você desviou Deus te salvou Pra quê? Pra te botar na rota Do matadouro de novo Por quê? Porque nós somos o povo Da nova era Aleluia Da era do reino de Deus Os que provaram os poderes Da nova era Hebreus 6 Não escandaliza não É Bíblia Nova era de verdade E a gente O resto é fake news Quem tá me entendendo? Agora escuta Vamos terminar Aleluia O iPad até acabou A bateria Mas acabou agora Douglas É brincadeira Ficou preto Quem me dá Cinco minutos Pra encerrar Levando sua mão Cinco Dez Quinze Vinte 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 Povo de Deus Povo diferente Conferência de Jesus Copa é diferente Né gente? Amém? Vocês estão felizes ainda? Deixa eu te falar uma coisa Efésios 4, 7 Agora eu terminei Palavra de escoteiro Agora deixa eu te falar uma coisa Se Deus te salvou Pra estar com Ele Te elegeu Pra estar com Ele Abre Efésios 4 Por que que Deus No dia que você veio Pra frente E fez aquela oração Bonita Jesus Jesus Eu Eu Entrego Entrego A minha A minha Vida Vida Pra você Pra você Por que que Quando você fez Essa oração Se o plano de Deus É você estar com Ele Por que que Deus Não fez isso aqui E você foi arrebatado Olha Gente Presta atenção No que eu estou te falando Pra você não torcer Olha que Deus maluco Que Deus meio doido Que o nosso evangelho É o seguinte Num dia que estava De bom humor Ele nos salvou E disse Anda direitinho Pra não sentar no colo Capeta de novo Senão eu te boto no inferno Se você ficar direitinho Até o dia que meu filho voltar Você vai ser salvo Aí o filho dele Que também é meio doido Isso na concepção dos evangélicos Por favor Disse ó Salvei vocês Partiu Céu Venho sem demora Já faz dois mil anos Qual que é o conselho Dele pra nós Se mantém Salvo aí negão Senão o capeta Te abraça Aleluia Se Deus é assim Ele é sádico Sim ou não Mas Deus não é sádico Ele é um pai Ele tem um propósito Por que que você Não foi arrebatado Pro céu Quando no dia que você Descobriu que era eleito Por meio da pregação Do evangelho Porque a única coisa Que justifica a sua existência No mundo ainda É o cumprimento Da sua vocação É que você nasceu Pra solucionar um problema Na criação Ah mas e eu Leandro Nasceu no mundo Você tem uma vocação Porque você nasceu no caos Agora deixa eu te explicar Paulo fala em Efésios 4, 7 assim Mas a graça foi dada A cada um de nós Segundo a medida Do dom de Cristo Diga comigo medida O grego é metron Que que é metron Olha pra mim Esfera de atuação Extensão demarcada Que que é isso É que as duas maneiras De você entender Sua vocação Primeiro Quando você identifica Um problema no mundo E sente-se como A única pessoa Capaz de solucioná-lo Você não é Você só sente como se fosse Qual é a marca disso Angústia Só que essa coisa Que te angustia Quando você entra nela Flui graça É uma doideira Paulo diz A graça é de acordo Com o metron O que que ele está dizendo Acha o seu lugar Acha a sua geografia Acha a sua esfera de atuação E você vai continuar Sentindo angústia Mas quando você desenvolver Vai fluir graça Quais são as marcas Quais são as marcas da vocação Angústia Graça Qual é o seu metron Agora deixa eu te falar Resumidamente E de maneira genérica Para a gente orar Novamente citando Enneter Wright Ele diz uma coisa incrível Ele diz Na antiguidade Os deuses pagãos Tinham seus templos E todo Deus No seu templo Tinha o seguinte Olha aqui para mim gente Uma imagem no templo Correto? Qual era a proposta disso? Representatividade Daquela suposta divindade Templo Imagem no templo De acordo com o propósito eterno O assunto do nosso livro Cosmovisão Profética O templo de Deus O Deus verdadeiro Sabe qual é? A criação Apocalipse 21 Diz que ele vai voltar Para o templo Sabe o que o Deus Verdadeiro fez? Ele criou um templo Tudo estava pleno Mas o pecado Gerou desordem Mas no templo Ele colocou Uma imagem dele Qual é a vocação De todo aquele Que foi eleito Ser uma imagem No caos do templo Que vai ser restaurado E isso é profético Quando Jesus Entra no templo Em Mateus 21 Quem está comigo? Esse templo aqui Criação Está sendo restaurado E nós somos a imagem Do Deus do templo Qual é a sua vocação? É mostrar É refletir A bondade O amor A ternura A sabedoria Do Deus do templo Em alguma área caótica Do templo Te coloque em pé Se possível Quem me entendeu Aqui nessa noite Diga sim Muito obrigado Irmãos Pela honra De servi-los Se você pode Comece a falar Com o Senhor E eu quero te pedir Que você ore Uma única coisa Que eu também Vou orar por vocês E por mim Diga Deus Ilumina os olhos Do meu entendimento Talvez a gente Pode pedir Que como os discípulos No caminho de Emmaus O nosso coração Seja aquecido Na medida Em que os nossos olhos São iluminados Ou talvez Ter o coração Aquecido É a chave Para termos Os olhos Iluminados Aqueles discípulos De Lucas 24 Iam frustrados Porque tinham Uma expectativa De autopreservação Em Jesus Mas quando Jesus Se apresenta Corrige a vocação Deles Olha para mim Sabe o que acontece? A primeira coisa O coração queima A segunda coisa Os olhos São iluminados Por quê? Porque um verdadeiro Discípulo de Jesus Quando houve sobrevocação O coração queima E os olhos São iluminados Por causa da luz Do fogo interior Pai, muito obrigado Por essa noite Por esse dia especial Eu quero te pedir Por todos Os que estão aqui Reunidos E não apenas Por aqueles Que estão aqui Mas por todos Que na nossa nação Invocam o nome Do seu filho Senhor deles E nosso Pai Dá-nos espírito De sabedoria E de revelação Ilumina os olhos Do nosso entendimento E Pai Eu te peço A começar por mim Pela Fran Pelo bem Pela família Dos que creem Se estendendo Aos meus amados irmãos Senhor Aqueça nosso coração Não nos permita Ouvirmos mais uma série De boas palavras Sem operacionalizarmos Tudo aquilo Que já ouvimos Até aqui Que sejamos desafiados Pelo seu espírito Senhor Pai Nos dá discernimento Do espírito Dessa época Qual é a nossa milícia Nessa época Qual é o espírito Qual é Senhor A potestade do ar Que a minha geração lida E Senhor Abre-nos A compreensão Do evangelho completo Abre-nos A compreensão Do evangelho Como um todo Porque Mais uma vez Eu reafirmo Aos quatro cantos Dessa cidade O evangelho É o poder De Deus Bendito É o nome De Jesus Vamos aplaudir Ao Senhor Obrigado Douglas Lá atrás Você tem o material Deus te abençoe Glória a Deus Seguinte Senta aí Só pra você Fazer uma anotação Daquilo que A gente vai fazer Na prática A partir dessa mensagem Primeiro Te colocou aí Assim ó Coloca pra mim A imagem Do nosso To do list A gente colocou Ler a bíblia toda Em 2020 Anotando tudo Sobre o evangelho Da graça O evangelho Do reino E o evangelho Eterno Ok Então ler A bíblia toda Em 2020 Anotando tudo Sobre o evangelho Da graça Evangelho do reino Evangelho eterno E segundo Eu coloquei Qual o problema Do mundo Que você vai resolver Ok Qual o problema Do mundo Que você se sente Responsável E eu quero Que você Responda isso aí Então deixa aí Marcado